Hoje a gente está conhecendo o Gutinho e a Sofia Vaquerinha, essas duas crianças que conquistaram a internet com o amor que eles têm pelos animais. Agora eles estão achando que estão encarando um desafio, mas na verdade é só uma brincadeira para o cantor que eles mais amam, o Junior Viana, aparecer de surpresa. Calma aí, Gutinho, sai do meio! Calma aí! Isso, agora pega outra, Ju! Pode vir, pode vir, vem, 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 vem! Deixa eu ver, deixa eu ver, cadê? Nossa, cadê a bandeira? Cadê a bandeira? Aê! Aonde está o touro maluco? Onde é que está o touro maluco? Cadê? Corre atrás dele! Ô, touro, ô, touro! Ai, meu Deus! Ô, touro, pegou! Ô, touro, pegou! Os dois nem imaginam quem é o touro maluco. Um beijinho! Meus parabéns! Os dois pegaram o touro maluco. Ele fala? Esse touro, esse touro, infelizmente, esse touro, ele não fala. Mas sabe o que ele faz? Sabe o que ele faz? Não. Ele canta. Canta? Ela me conheceu, ganhou um salário, mesmo assim me chamou para alugar um barraco. Vocês querem saber quem é esse touro? Sim! Querem saber? Então, ó, vamos lá agora. Vou levar vocês para um lugar ali embaixo, porque esse touro é uma grande surpresa para vocês dois. Vamos lá? Só para vocês. Vamos lá, vamos lá, porque chegou a hora de surpreender os dois vaqueirinhos. Olha lá. Vem, pega! Olha lá. Gente, imagina a hora que essas duas crianças descobrirem que é o Julio e o Viana. O vaqueiro que elas amam. Canta as músicas dele, tudo. É uma maravilha. Agora o touro vai entrar aqui, isso, e eu vou fechar essa porta agora, porque é o seguinte... Pode abrir! Ó, quando essa porta abrir, vocês vão ter uma surpresa maravilhosa. Estão preparados? Tá. Posso abrir a porta? Pode. Posso? Pode. Então eu vou abrir a porta e quando eu abrir, vocês vão adorar a surpresa que tem. É um, é dois, é três, e... Tá boa, vai, com vocês. Vamos jantar, vai! Vai! Ela me conheceu, ganhando um salário, mesmo assim me chamou pra dar um barraco. Até ontem a noite, fizemos amor na rede, só de uma varonha para ele. Agora ficou bom, agora ficou bom... Aê! 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 Aê, Júlio! Aê! 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 Aê!